Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estamos aqui pra mais um vídeo do canal. E hoje, gente, eu acho que vocês já viram aí no título do vídeo, né? Vai ser um vídeo sobre o aniversário da minha irmã. De quantos anos? 25, né? Acho que é. 24, gata. 24, meu Deus. Ela segue o... Ah, é mesmo? Ela nasceu em 2000, ela segue o ano. Ela vai fazer 24 anos, a Bilokita. E, gente, vai ser uma festa fantasia muito legal. E o Rafael, a gente ia de Padrinhos Mágicos. Mas Padrinhos Mágicos, versão pobre, porque... Gosto pobre. Gosto pobre, porque a gente tava precisando economizar. Então, a gente... Gente, muito caro, fantasia, menino de Deus. Eu queria ir de princesa, com aquele vestido bufante, mas é muito caro. Então, a gente ia fazer um Faça Você Mesma, aí a gente comprou a peruca e uma tinta pro Rafael pintar o cabelo. Só que eu comprei na Shopee, gente. E isso é uma da hora. Faz tempo que o Rafael tá falando pra mim, pedir essas coisas. E eu pedi, tipo, segunda-feira. Hoje é quinta. E não vai chegar. Você acredita que não vai chegar? Então, a gente tá indo hoje, quinta-feira, na hora do almoço. Lá no centro, ver o que a gente faz, o que a gente acha. A gente acha peruca. Tinta, a gente vai achar, provavelmente. O Rafael pintar o cabelo. Nas lojas de festa, tem, eu acho. E a gente tem que comprar duas tiaras também, preta, né? Pra fazer as coroas. Sim, que eu vou fazer a coroinha. Eu que vou fazer com o EVA, sabe? Só que a peruca não dá, né? Aí, assim, eu não sei se a gente vai achar a peruca. Porque na Shopee, na internet, é barato, né? Até trinta reais. É, no Mercado Livre dava pra comprar full, mas teria que ter comprado ontem pra chegar hoje. Porque amanhã é feriado. Sim, amanhã é feriado. Tipo, se eu comprar hoje, não vai chegar amanhã no Mercado Livre. E não tem como chegar sábado, porque sábado é o dia da festa e a gente vai cedo. Aí, a gente tá nessa... Qual que é a gente comprar um spray rosa e passar no teu cabelo? Ai, não. Passaram. Imagina passar spray nesse cabelo aqui, menina. Mas depois passar aí, só aqui de azul. Do meu já foi difícil passar aí o spray rosa. Pois é. O Rafael fez, passou spray no chave revelação da Serena, na barba e no cabelo, menino de Deus. Mas ficou muito legal, mas dessa vez ele vai passar spray no cabelo verde, né? Foi. Vai. Vai. Aí, não sei se a gente vai achar a peruca, mas a gente vai procurar, gente. Nossa, eu espero que a gente ache. E aí, eu tô começando esse vídeo já agora, pra vocês verem com a gente. Acompanhar aí, se a gente vai achar essas perucas. Essa peruca. A gente tá indo agora no centro, rapidinho. Ver o que a gente faz. E eu espero muito que vocês gostem desse vídeo. Eu vou gravar um pouquinho pra vocês lá da festa, de tudo. Ah, e se você ainda não é inscrito no canal, meu nome é Brenda Cruz. Eu tenho 28 anos, sou casada, vai fazer 4 anos que esse homem aqui, abençoado do Senhor. Ative o sininho pra sempre que a gente postar conteúdos. Você ser notificado e não perder nada. E curte esse vídeo, gente, porque nos ajuda muito. Vocês não fazem ideia do quanto eu gostei de vocês nos ajudam. E é isso. Deus abençoe. Vamos pro vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto